E aí galera, beleza? E aí galera, tô aqui com um DAF com a carga daquele pack e um DAF muito especial, porque é o meu DAF. Eu modifiquei aí pra mim, eu fiz alguns ajustes aí pra mim, rebaixei um pouquinho, deu uma erguidinha atrás e tal, arqueadinha. Ficou filé galera, eu achei esfumaça, um pouquinho no CBE dele, ele não acendia no CBE. Agora o Luis Alton sai em cima, olha lá, sai no CBE agora, vai ter em cima ali. Da onde o Luis Alton sai em cima mesmo. Ficou filé, ficou top da galáxia aqui. Vamos começar a viagem aqui, falta 129km. Eu tô no DETALMAP, continuo nele né. Continuo no DETALMAP. Vamos aqui. É isso. Continuo aqui no DETALMAP, você vai parar. Vai, poxi. Continuo aqui porque o mapa é massa galera. Saiu até uma correção pra ele aí. Saiu uma correção pra ele aí esses dias. E eu peguei, tô jogando com ela agora. Porque é fora galera. O mapa do que o cara fez é insano o bagulho entendeu. Temos uma construção a frente hein. Temos que esperar, esperar, esperar. Tem que dar uma ajeitada nesse G27. Eita, tem que. Tem que dar uma ajeitada nesse G27. Meu volantinho aqui agora. Voltei com a câmera do G27 também. Vou matar a saudade de vocês aí. Bom galera, é... Esse... Essa carga aqui tá com 40 toneladas. Pelo jeito é areia ou alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, Serginho. É, areia, pastre. Tem 40 toneladas. Pra Campo Largo. A empresa é Carrefour. Carrefour. Eu tô com tanto frio galera. Tá um frio do caramba aqui em Ciena Arte. Aqui no Paraná. Tá um frio aqui. Então, tô com a mão no bolso aqui. Ó, tô de... É... Vamos receber... 81 mil pela carga. Bastante dinheiro aí. É bom pra quem... Quer começar... A... A carreira aí. Essas cargas valem bastante. Ó, pra polícia. Tomei multa. Dizem que tinha polícia aqui. Ah, deixa eu ficar assim mesmo, baixo. Que daí eu... Enxergo mais ou menos. Tô ajeitando aqui, tá? Eita, pico. Aqui a luz da... Da câmera pega bem em cima da... Da tela. Fica ruim. É, agora vai, vai. Tem um posto a frente galera, mas... É... Não vou abastecer. Não tem meio tanque ainda. Bom galera, é... Não vou tá liberando esse mod aqui. Porque... Ah, não fiz tanta coisa nele. Não tem opcional, não tem nada. Eu só... Modifiquei os negócios que eu queria. Acho que ia tomar multa. Eu só liberei... Só... Só mudei algumas coisas nele. Coloquei duas anteninhas e tal. Meu nome no... Meu apelido, na verdade. Meu apelido ali no... No vidro. E no... Na frente dele. Não tem nada demais. Eu acho que nem vou liberar ele. Eu vou deixar mais como exclusivo mesmo. É... Mas eu vou ver... Se eu faço outro mod pra... Agora tá no multa. Mas eu vou ver se eu faço um mod pra vocês. Tem que ver aqui. Como é que vai ser aí. Pra fazer esse mod, entendeu? Eu não tenho ideia. Então... Deixa aí nos comentários. Aí uma ideia de algum mod. De uma Scania... Uma Scania... De um Volvo. Eita... Quebra-mola. Esqueci. Esse aqui é rebaixado. Aí vai pegar. Se não fazer assim pega. Eu juro que pega. Assim ele já empina. De uma vez eu fui passar reto no quebra-mola assim. Pegou a frente do... Do... Do caminhão. Chegou... Dá uma quicada pra trás. Chegou pular pra trás. Tem que passar atravessado. Deixa eu dar um pulo pra trás e... Daí passou né. Bateu mas passou. Pelo menos assim de lado. Não pega. Ai ai. Já estamos de... Umas... Onze horas aqui. Acho que eu moro. Mas... O sono bate cedo por causa do frio. A melhor coisa pra dormir é frio galera. Ixi Maria. É a toa que... Os ursos invernam... No frio. A minha cachorra vai latir agora. Até agora tava quieto. Vamos lá caminhãozinho. Aqui tá aqui! Caraca reduzirei pra terceira. Três km por hora. 15. Vamos lá caminhãozinho. Assim isso é forte. Difícil pra ser forte. Bom, desse voo acho que dá pra grudar aqui, né, nessa vela surf. E o 27 também tinha aqui, mas esse aqui é mais robusto, dá pra pegar aqui, ó. Então, vim pra ponta grossa. Ah não, vai continuar o resto, né, pra ir pra ponta grossa, não. Mas vamos pra Paranaguá. Sentindo a Paranaguá. Ponta grossa entra ali, ó. Tem um monte de carro indo pra ponta grossa, ó. Então, lembrando aí, galera, passem no Mundo ETS 2 aí. Um blog que sempre tá comigo aí nos mods. Sempre que eu posto um mod, eu já falo pro Edson postar lá também. E já sai tudo vídeo e sai tudo lá. Eu agradeço aí a todo mundo aí que assiste meus vídeos. Estamos chegando aos... Estamos chegando aos 2 mil inscritos. Estamos chegando aos 2 mil inscritos. Falta só 100 pra 2 mil. Faz mais ou menos uns... Maio. Maio faz 2 meses. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu tô com 1 mil inscritos. 2, 3 meses. Com 1 mil. Que eu fiz uns 2 inscritos faz mais ou menos uns 2, 3 meses por aí, mais ou menos. Quase isso. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês. Sempre aumentando aí. Conforme os vídeos. Principalmente quando é de mods. Aí é o feedback que vai lá em cima, né, galera. Eu queria que vocês curtissem todos os vídeos, galera. Mesmo quem não assiste aí, dá um like. Sei lá, só pra ajudar aí. Pro canal crescer. É... O canal tem bastante visualização. Já passou de 300 mil. 300 mil visualizações, já passou. É muita visualização. Tem um vídeo meu maior. É 10 mil visualizações, não é muito demais. 10 mil pessoas assistiram. Ou... Pode ser, tipo, 5 pessoas, mas só que elas assistiram... Putz, quanto foi 10 mil assim? 10 mil dividido por 5. É... 2 mil visualizações por pessoa. Vai dar uma coisa massa aí. Se eu ver 2 mil vezes. Eita briga. Você é louco, tiozão. Caraca, eu tô viciado naquele vídeo daquele tiozão, velho. Nossa. Deixa eu dar uma apertada aqui. Tô viciado naquele canal. Eu não gostava de moto. Tô começando a gostar. O cara é foda, velho. Realmente, o cara é foda. As coletadeiras fazendo seus trabalhos, olha. Você viu como é que vira? É TUC. O cara aperta o botão, ela dá um flip. Flip frontal. Quadro do mortal carpado. Já volta colhendo. Então, galera. Tava já pensando aqui de fazer uns botões aqui de seta atrás do volante aqui, olha. Atrás desse daqui. Atrás desse. E atrás desse, já fazer um botão. Atrás desse, atrás desse, fazer outro botão, né. Que aqui é, é, como se fosse uma borracha aqui, ó. Tipo, uma espuminha. E no meio dá pra fazer uma bozina, ó. Tipo, ela volta um pouco, velho. Tem que arrumar a molinha certinha que tem uma molinha aqui dentro. Tá, a molinha aqui dentro tem que arrumar. Mas ela volta. Aqui eu arrumei essa molinha, na verdade, ela não veio. Se apertar, ela afundava e ficava. É, bastante coisinha, galera, que eu tenho que fazer aqui. Mas eu tô sem tempo aí. Eu tô sem tempo, eu tô sem vontade também. Um pouquinho aí. Preguiça é forte. Bate na alma aí. Explode. Sei lá que tô falando. É. Já eu mostro o caminhão certinho, tá. No final do vídeo eu mostro certinho. Tamo chegando ali já, pra entregar. Já eu mostro certinho. Aqui tem alguns detalhes na traseira que não dá pra mostrar com a carreira. Então. Já vou terminar aqui a viagem. Tamo chegando já. Ó, só dois dedinhos. Haha. Vou passar no pedágio ali agora. Já tá na pista da direita. Tá. 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 Poderia até pagar. Mas não vou pagar não. Tô com vontade aqui pra ganhar essa dinheira aqui, não. Então, a pequena serra. Pra um radarzinho. Se senta que nós puder. Beleza. Vamos entrar na cidade. Vamos entrar na cidade. Opa, já é a lombada. Aqui, ó. Vou passar reto nesse, ó. Vou passar reto nesse. Ó. Aí, ó. Aí pega, entendeu? Ele empina sempre por causa da carreta mesmo. Não tem nada. Nada de mais ficar empina, não. Ele empina sempre por causa da carreta mesmo. Deixa eu ver o que nós quer. Vamos lá entregar então essa bagaceira. A gente tá sendo tempo aí pra ficar. De brincadeira. Ó, filmou. Essa bagaceira brincadeira. Brincaceira brincadeira. Eu tô muito louco, tio. Eita, pera. O meu carro veio pra cima. Não pode ultrapassar aqui. Então, não vamos ultrapassar. Vamos esperar a faixa continuar. Tem um caminhão atrás aí. Pelo jeito, é uma Scania. É Scania? É, é uma Scania. Eu conheci pela faixa que tem escrito Scania bem grandosa, gente. Depois eu vou sair naquela lombada ali só pra vocês verem como é que é. Passar a cruzada. Vamos entregar aqui no... Entregar rápido mesmo. Não tô com vontade de... Tá. Aí, pronto. Deu excelente. Vou mostrar o caminhão pra vocês. Aí, o caminhão aí, galera. Deixa eu desligar aqui. Aí, o caminhão aí, ó. Esse queimou 12 lampadinhas ali. Mas, nesse lugar verde, tinha que tá uns risquinhos assim de faixa. Tipo, aqueles que tá no pé da... No pé da... No pé da... Da lanterna. Tinha que tá uns daqueles ali. Só que bugou assim um pouquinho a cor por causa que eu... Preguiça do negócio aí. E é isso, galera. É simples. Não tem acessórios. E... Só tem dois tanques e tal. Note que a... A oficina aqui. Não vai ter. Não vai ter a oficina. Vou dar uma passadinha ali no quebra-mola. Peguei o eixo aqui direcional. Com esse direcional bate mais do que... Sem o eixo. Vou passar uma vez aqui. Só tem que dar uma ligada, ó. Ó, tem que ver que arrastou, né? Ah, o sinalzinho de ré também. Também mudou o... O sinalzinho de ré dele. O som. O som de ré também eu mudei. Coloquei esse aqui, ó. Só que é esse que eu acho bem ligado. Ligado aqui. O bicho ele pega, doido. Eu não sei se é uma death que eu coloquei aqui. Eu acho que rebaixa a frente pro cunguê. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se rebaixa. Deixa eu ver se é uma vez que eu coloquei aqui. Ah, não sei lá. Acho que rebaixa a frente. Mas, galera. Já vamos ficando por aqui. Deixa eu ver o negócio aqui, ó. Deixa eu testar mais uma vez que pega. Olha se que pegou. Vamos encostar aqui. Mas, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí por assistir até os sete minutos aí. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu e... Um beijo na aula.